Cerveja sem álcool rochedas Salve, salve pessoal, eu sou o Angelo Branco e mais um vídeo aqui sobre cervejas nesse canal caótico Hoje eu vou experimentar finalmente a Heineken 00, a cerveja sem álcool da Heineken Que demorou pra chegar aqui no Recife, tá? Mas já chegou, então vamos experimentar aqui que eu já tô doidinho pra experimentar Quem acompanha o canal aqui sabe que eu passei por uma cirurgia recentemente e tô sem poder beber Então essa aqui é uma ótima oportunidade pra eu continuar fazendo os vídeos aqui e sem consumir álcool, né? Dentro da minha experiência com cervejas aqui, zero álcool, tá? São terríveis, né? Na verdade eu tenho três experiências com cerveja sem álcool A primeira é com a cerveja... é com a cerveja Brahma Zero Eu tinha uma experiência com Itaipava Zero que é terrível E uma experiência muito boa com Paula, né? Sem álcool também, que é sensacional, tá? A melhor experiência que eu tive foi com a Paula, né? Mas vamos ver essa daqui Aroma, cor, tudo igual, tudo igual à cerveja Heineken, tá? Pra falar a verdade a vocês, eu comprei duas, tá? Eu ia fazer um comparativo aqui da Heineken De lata e de... e de garrafa, né? Pra ver se tem alguma diferença Depois eu ia fazer um outro vídeo fazendo um comparativo Ainda vou, né? Fazer o comparativo teste cego com e sem álcool Pra ver se tem diferença Mas de antemão eu já ligo A diferença é mínima, mínima mesmo, velho Olha, pra não dizer que é igual, tá? Talvez lá no final No retrogusto e tal De água com gás, entendesse? Mas assim, né? Porque você não sente o sabor do álcool Mas assim, é igual, bicho É igual, muito, muito parecido A cerveja, assim, é excelente pra você beber e dirigir Tá ligado? E não beber nenhuma porcaria Que tem muita porcaria de zero álcool aí De cerveja, sinceramente Essa daqui tá massa demais, velho Tem toda a característica da Heineken tradicional Nesta cerveja zero álcool A Heineken 00 Super, super aprovada Se você, ó, foi beber... Se você for dirigir, essa é a cerveja Se você estiver tomando remédio, tomando antibiótico Não poder consumir álcool Essa também é a sua cerveja Sensacional Eu nunca vi nada igual, tá? A cerveja Brahma dá pra beber a zero Mas assim, não tem o mesmo sabor, sabe? Você toma ali, porque é o jeito A cerveja Paulner, né? É sensacional também, né? Fora de série Mas aqui você tem uma cerveja muito mais acessível E deliciosa Pra quem gosta de cerveja Heineken Essa daqui é uma pedida sensacional Pra se você não quiser consumir álcool Assim, ó Super, 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 velho Deliciosa Muito bom, pessoal Se você gostou, tá? Deixa seu like aí Se você já experimentou, deixa aí seu comentário Porque aqui a gente continua também a falar Sobre um monte de coisa Inclusive sobre cerveja Fazendo sempre essas degustações Dando a minha opinião Como um mero consumidor Beleza? Se inscreve no canal Deixa seu like aí Se quiser ajudar o canal Também tem o botãozinho aí do Seja Membro E a gente se encontra aí Provavelmente no próximo final de semana No sábado Quando der Pra gravar Porque eu ainda tenho um tempo aí Sem poder beber Beleza? Forte abraço pra todo mundo E tchau!